O quadro Seleção, por outro ângulo da Seguros Unimed, vai falar de um jogador que é um dos principais líderes da equipe. Segura, Davi! Esse cara joga demais! Olá, sou o Davi Luiz. A cabeleira dispensa apresentações. Ídolo no Benfica, protagonista no Chelsea e líder da Seleção Brasileira. Davi Luiz chega à Copa do Mundo em seu melhor momento da carreira, acostumado a segurar os melhores atacantes da atualidade. Que sorte a nós, hein? Eu, juntamente com o Thiago, a gente tem a oportunidade hoje de defender a melhor seleção do mundo. A gente sabe a nossa responsabilidade, a gente sabe o que a gente tem que fazer toda vez que a gente vem para a seleção. Eu procuro desempenhar o meu trabalho de uma forma positiva no clube onde eu jogo, que é no Chelsea. A história de Davi Luiz começa em Diadema, interior de São Paulo. O futebol sempre foi uma paixão do garoto. Depois de passar rapidamente pelo São Paulo, recebe as primeiras chances no Vitória da Bahia. Em 2007, chega ao Benfica por empréstimo. O que era para ser temporário, tornou-se idolatria. Em quatro anos, conquista títulos e o coração dos benfiquenses. E não foi só com atuações dentro de campo, não. A alegria no jeito de ser e a seriedade em jogo logo chamam a atenção dos gigantes europeus. Depois de longas negociações, Davi Luiz chega ao Chelsea em uma transferência milionária. A certeza de que cada centavo valeu a pena, não tarda a chegar em Londres. Se você estivesse no nosso lugar aqui, que pergunta você faria para o Ramírez? Você me ama? Isso aí é fácil de responder, né? Ele sabe que eu amo ele. Minha esposa não pode ficar brava com isso. Na seleção brasileira, Davi Luiz consegue repetir as atuações que o levaram ao topo do futebol europeu. A segurança e o vigor físico ao lado de Thiago Silva foi uma das marcas no título da Copa das Confederações. Procuro desempenhar meu trabalho de uma forma positiva no clube onde eu jogo, que é no Chelsea. E procuro aproveitar aqui na seleção da melhor maneira possível. Agora o objetivo é chegar ao topo do mundo. Não perca na próxima semana mais um vídeo exclusivo da seleção por outro ângulo aqui no Jogando em Casa. Não perca na próxima semana mais um vídeo exclusivo da Copa das Confederações.